Olá, estamos no ar com o Governo Agora. O trabalhador já pode consultar o valor e a data do novo saque do FGTS. A Caixa libera hoje a consulta pelo aplicativo e pelo internet banking. O dinheiro começa a ser creditado no dia 29 de junho. Cerca de 5 milhões de pessoas serão beneficiadas com a liberação do FGTS a partir do dia 29 de junho. Os primeiros a receber serão as pessoas nascidas em janeiro e na semana seguinte, dia 6 de julho, os nascidos em fevereiro. O calendário continua com o crédito em conta sempre às segundas-feiras. Já a liberação para o saque será aproximadamente três semanas depois. Esse espaço de tempo foi pensado pela Caixa para evitar aglomerações. O presidente da Caixa afirma que mais de 3 bilhões de reais vão ser disponibilizados nessa primeira etapa e explica que o depósito do FGTS será feito na mesma conta de quem já recebe o auxílio emergencial. Se por um acaso você já tem essa conta, é a mesma. Se você não tem a conta digital, será aberta naturalmente. 33 bilhões do Plano Safra 2020 e 2021 serão destinados à agricultura familiar, 6% a mais do que no ano passado. Dos 236 bilhões de reais do Plano Safra 2020 e 2021, 33 bilhões serão destinados para atender à agricultura familiar, 6% a mais que no plano passado. O Plano Safra tem uma importância muito forte para a manutenção dessa agricultura pujante, forte e que ele venha cada vez mais com forma mais acessível para o pequeno produtor. Os financiamentos para os agricultores familiares já podem ser contratados a partir do dia 1º de julho, com uma redução nas taxas de juros de 3% para 2,75%. Além de facilitar o crédito com a redução de juros e o aumento dos valores, o Plano Safra para Agricultura Familiar está reforçando o Pronaf Habitação, para garantir a continuidade da produção e a permanência do homem no campo. Com o programa que foi criado no ano passado, 8 mil famílias conseguiram construir ou reformar as suas casas. Agora, o benefício será estendido também aos filhos dos pequenos produtores. Até esse ano, só quem podia captar esse recurso era o pai, que tinha a DAP, a propriedade no seu nome. E a partir deste Plano Safra, nós acessamos também a possibilidade desses jovens filhos de agricultores construírem as suas casas e ficarem no campo. Para a ministra, o Plano Safra veio para ajudar o setor, que vai continuar contribuindo para o fortalecimento da economia brasileira. A gente espera que o Brasil possa, daqui a alguns meses, pós-pandemia, agricultura junta, nós vamos poder ser o motor dessa economia para reativar essa economia. Outras notícias nas nossas redes sociais.